O culto do último domingo no Templo Central da Assembleia de Deus em Belém do Pará deu continuidade ao Congresso Brasileiro de Jovens. Pastor Tiago Espíndola de São José dos Campos ministrou a palavra que enfatizou a importância de termos Cristo dentro de nós. Somos jovens que reagem diante dos problemas da diversidade e Deus tem feito coisas grandes e especiais. Meu sonho é que todos os jovens, não só os nossos que aqui estão guardados pela fé em Cristo Jesus mas você e todos aqueles que estão aí sendo objeto da droga, da violência, da imoralidade descubra o valor que tem e em Deus sejam felizes.